E no caso, se você tivesse um feat com o DJ Ives na parceria, você apagaria? Apagaria não, não apagaria não, acho que foi... Na verdade, é o que eu falei, todo mundo quis se promover na parada Mas você acha que ali... Eu, duas promoção DJ Ives é o pica do momento, todo mundo quis feat com ele Beleza DJ Ives não é o pica do momento Não quero mais um feat com ele, eu tenho um feat com ele gravado, mas não vou soltar Por quê? Ele é um menino da mídia agora Aí eu lhe pergunto Não soltou, qual o motivo? Ah, porque ele bateu em mulher Você vai mudar alguma coisa, já que vocês artistas que tiraram o feat de DJ Ives Porque ele agrediu a mulher Se planta diariamente pra falar dos homens que agridem mulher E as mulheres que agridem homem, porque o assassinato tá acontecendo diariamente Então vocês pegam o momento de alguém ali e descem a madeira Quantos artistas aí que fizeram tanta merda aí, mataram gente, deram tiro de gente e tá solto? No caso ali, eu concordo contigo, que a maioria dos cantores que fizeram o videozinho foi só pra se promover Só pra se promover Aí vem não sei quem lá Vem aquele maluco lá Tino, eu vou falar assim, logo vocês vão saber quem é Pra se promover, vou lhe falar uma coisa Me diga uma música que tinha num cantor aí, que era dele Só réplica dos outros de fora Pega as músicas, faz cover dos outros de fora e joga aqui Por quê? Você vai escutar as músicas de fora Tudo de fora Aí pega um DJ Ives, que vem de lá pra cá Engolindo a porra toda Produz com o cara Tava apagado Aí o cara foi preso É o homem da evidência Ah não, eu tive uma música com o DJ Ives Se eu soubesse eu tinha falado Não, eu tenho uma música com o DJ Ives Eu vou apagar a voz dele também aqui Pra entrar em evidência, aproveitar da cruz do cara Pra poder se promover É, pra se promover Então tipo, foi o que muitos fizeram Eu vi os caras que diziam Eu vi ele falando uma coisa Vergonha o que Zé Vaqueiro fez Vergonha o que Xande Aviões fez Eu vi ele falando uma coisa Essas amizades aí É amigo da música Tem que ser amigoinho da música mesmo Eu vi ele falando uma coisa Eu não quero os caras desses em minha casa não, doido DJ Ives estava diariamente com o Xande Aviões, doido Foi ele que levantou aviões na porra Foi ele que veio de lá pra cá com um molho diferente Vinha com forró valendo Aviões sempre foi aviões Não vai tirar mérito DJ falou assim Vamos fazer um negócio diferente E diferenciou a porra E entrou no mercado Diferenciou a porra Como é que o cara vai preso? Como é que você É meu sócio No seu canal E a gente faz uma parada aqui Aí você vai Acontece uma briga lá Não sei aonde Você pega Dá um muro no cara Ou dá um tiro Mata o cara Eu vou agora Fala não Eu não quero ele mais sócio comigo não Porque ele matou o cara lá Não sei o que Então eu já queria ele tirar Faz tempo pra me engar sozinho Que não tem nada a ver o cu com as calças A frase é essa Então tipo Eu acho que a A primeira pronúncia deles ali Era falar assim Olha Não tô de acordo Com a situação Então se você pegar o vídeo dos dois Parece que a mesma assessora Não mudou nem as fases Pra botar pros dois É a mesma frase Tá ligado Minha fala Não que não sou quem Vai afastar Não sei o que Não sei o que Seu homem Olha é o seguinte Eu não tô de acordo Com agressão Isso é ridículo O papel que ele fez Fit não vou mudar Ele vai continuar sendo sócio meu Espero que ele mude E eu vou lhe falar uma coisa Torcer pra mudar Que uma pessoa dessa tem que mudar Ele tem que entrar no chá de realidade Então tipo O que eu falei Mereceu ser preso Mereceu Como não foi preso na hora No infragante Foi preso depois Passar dez dias Ó Já sabe Porque eu lhe falo uma coisa É músico O cara não é um traficante não O cara não é acostumado A estar preso todo direto O cara não tá matando O cara tá trocando murro na rua O cara só faz música Doido Tá ligado Ninguém sabe os motivos Da agressão dele Nem a agressão dela Então tipo É um casal Aí eu vou lhe falar uma coisa Como é que vocês julgam Se uma mãe tava do lado da mulher Na agressão Não fez desgraça nenhuma Um amigo tava Vou lhe falar uma coisa aqui ó Minha mãe quando eu era pequeno Lembro como hoje Viu um cara me batendo E o cara era maior que eu Ela veio de lá pra cá E caiu pra dentro Meu irmão Fomos batendo o cara Eu e ela Porque é mãe Mãe faz isso Pega um pin de oralinha Pega um bezerro da vaca Tá ligado E como é que você vai tá com a filha Com o bebê no colo Então não se torna mais Mãe É mãe e vó E uma pessoa vai agredir a outra E você não vai em cima de bicho É extinto É tá dentro Tá ligado Então tipo É algo que é natural Eu quero ver alguém agredir seu irmão E você não vir dar uma botada Tá dentro de você isso Não é que você É um cara agressivo Mas você não vai aceitar aquilo Você não vai aceitar ninguém Agredir sua mãe Você não vai aceitar ninguém Bater em seu filho Então são situações Que se você ver O único lugar que o povo pode apanhar E filho e mãe ver É no UFC Mas na rua Rolou alguma agressão Quem tiver do lado de quem For parente Vai entrar Não vai tá naquela situação Então tipo É uma situação que é meio complicado Eu não sei como tá o andamento Mas tipo Algum motivo pro cara tá preso até hoje Tá ligado Não defendo Tá errado Tá errado Mas eu acho que tá pagando pelo O crime de muitas pessoas Que deviam tá preso Eu acho que a frase é essa Tá ligado Complicado Complicado Então Mas mudando de assunto Deixando esse caso Mudando de Ives Mudando de Ives Pra falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Espero que ele Ele tenha mudado Tá ligado Espero que quando ele voltar Volte um cara diferente Pra abraçar a família dele Abraçar a ex-mulher E pedir perdão E principalmente A filha Não sei se é filho É filho Pra você ver Abraçar e dar carinho Como um pai Porque eu falo Independente de qualquer coisa Tem que tá perto Exatamente Amit